DJ Zerfinho, o DJ Moral 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 O povo anda falando aí que a senhora tem um cheiro diferente, é verdade A invenção do povo Eu quiser estar por lá Pra dançar comigo Eu também da luxaria Carolina 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 Lindo, 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 lindo. Lindo, 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 lindo. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso?